A CIDADE NO BRASIL Olha para aquilo, amigo! A selva! Enorme! Apanha-me se conseguires! Despacha-te, papá! Mais devagar, Coco! Isto aqui é rápido! Os Pokémon da selva são incríveis! Ninguém sabe disso! Esta amostra de água será a prova de que precisamos da existência da fonte de cura. Acabámos de ser transferidos da sede para aqui! Poderá ser a fonte de cura? Se alguém que eu não conseguisse derrotar alguma vez aparecesse... Eu teria de te proteger usando quaisquer meios necessários. Vai ter de lutar contra nós! Seca! Eu estou sempre aqui e você está segura Você está sempre segura